A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Acho que a abaventa ficou na densa lei. A nomezinha. Senhor, dai pão a quem tem fome, e pome de justiça a quem tem pão. Dão graças ao Senhor porque ele é bom, eterna e a sua misericórdia. Senhor nosso Deus, Pai onipotente, nós te pedimos, Senhor, a abençoar esses alimentos, Senhor, a qual o povo irá partilhar. A partilha, Senhor, que é da fé e do amor. E que nós possamos neles nos alimentar pela Tua graça, porque ela nos basta e mais nada necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique à vontade, gente.